Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, estão todos bem? Eu espero mesmo de coração que sim, para quem não me conhece, meu nome é Renato Tchallian, sou médium bandista e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um tema e discorre livremente sobre ele, podemos ter falhas, podemos ter coisas que vocês não concordam, doutrinas diferentes e tudo aqui é aceito, tá gente? Bom, antes de começar esse vídeo eu quero começar, antes de começar eu quero começar, é redundante demais, mas tudo bem, começar agradecendo a você que se inscreve no canal, a você que deixa seu comentário e clica lá no botãozinho de curtir do YouTube, o seu comentário é extremamente importante para a gente, porque direciona o nosso trabalho, dá um norte do que a gente está fazendo, certo? E coloca a gente no caminho para melhorar sempre, 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 sempre. Então a você, meu muito, 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 muito obrigado, de coração, obrigado mesmo. E continuam sugerindo temas, por favor, continuem sugerindo temas, eu já tenho algumas coisas aí preparando para a gente bater um papo, mas hoje, o que eu pensei em falar hoje? É um assunto que não foge, não está no nosso dia a dia, falar sobre este assunto, mas tem tudo a ver com qualquer religião. Pensei em falar um pouquinho sobre a prece, sobre a prece. Você, meu irmão, você, minha irmã, você reza? Você entra em oração? Você faz as suas preces? Eu aposto que sim, quase todo mundo faz isso. Mas como que você faz essa prece? Você fecha o ano de dormir e reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. E às vezes fala rápido, porque está com sono, está cansado, né? Tem que dormir. Ou então você vai no encontro, no terreiro e a entidade fala, entre em oração, reza, se concentra. Legal. Gente, a oração, a prece, você não precisa, primeiro, decorar nenhum texto. É até incentivado que você, a cada oração que você entre, você não decore um texto, não decore uma prece para simplesmente recitá-la. A ideia não é recitar a prece. A ideia ali na hora é que você entre em conexão com o divino. Que você entre em conexão com o sagrado. E isso seja para quem você direciona essa prece. Você está rezando para uma entidade específica? Você está rezando para um orixá? Você está rezando para um santo? Você está rezando para Jesus? Você está rezando para Deus? Naquele momento, você entra em conexão. Então, se você não tiver uma prece decorada, vai fazer com que você dê atenção, de fato, ao que você está fazendo. Então, fecha o olho. Você não precisa tratar ou buscar formas polidas e bonitas de tratar uma entidade, de tratar Deus, tratar os orixás. Não, você pode conversar como você conversaria com o mestre, com o pai, com todo o respeito que é devido a eles. Mas, naquele momento, você pode e deve conversar, abrir seu coração. É ali aquele momento. Expõe todas as tuas aflições, todas as tuas angústias, todos os teus medos. Por vezes, pede um amparo, pede um auxílio. Por vezes, nem tudo a gente tem com quem conversar. Por vezes, até mesmo com a entidade, a gente acaba não falando tudo o que a gente gostaria para a entidade. Então, a hora da prece, ela é fundamental. Porque é a hora que você tem para expor isso, para falar isso. A oração, gente, a prece, se controla. Em que sentido? Porque muita gente, e a gente vê na televisão, a gente vê pessoas entrando em oração fervorosamente, porque tem outras pessoas assistindo e falando aquele monte de bobagem. Vou dar um exemplo, né? De repente, a pessoa entra em oração, gritando para os quatro cantos, que chama a Deus, porque pede ajuda, porque essa pessoa que está pedindo, que está gritando, é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que merece ser ajudada. Você acha que você precisa falar para Deus que você é justo ou se você não é justo? Você é correto ou não é correto? Você acha que ele não sabe? A maneira correta de entrar em oração, na minha concepção, tá? Isso é Renato, não é... Por favor, respeita toda e qualquer opinião diversa. Mas, na opinião do Renato, a maneira correta de entrar em oração, é você com você mesmo. Porque aquele que faz oração para os outros verem, ele já conseguiu o que ele queria. Ele já conseguiu a graça dele. Quem entra em oração no silêncio, quem entra em oração, quem entra em meditação, sem que ninguém veja, esse está falando para Deus, que em silêncio também te responde. Você percebe a diferença? Uma outra coisa, gente, também é importante no coração. Suponhamos que aí a entidade mandou você orar. Olha, vai para casa, pede, firma, que eu vou te ajudar, enfim. Também não vai para casa com o seguinte pensamento. Olha, não, não, eu vou rezar porque o caboclo falou que vai me ajudar. Não impõe essa condição. Tipo, eu estou rezando para ser... Porque o caboclo disse que se eu não rezar ele não vai ajudar. Ou agora que eu rezei ele tem que me ajudar. Não é assim que funciona. Tá? Você tem que rezar e essa prece tem que tocar o teu coração. Onde dá você sentar? Não, eu quero um emprego novo. O caboclo mandou eu rezar. O porto velho mandou eu rezar. Aí você reza e fica no sofá da sala esperando. Só precisava rezar, né? Está fácil. Também não, gente. Tudo parte de nós. Você fazer porque alguém te falou e esperar sentado o resultado é terceirizar o teu problema. E a gente ainda vai falar sobre isso num vídeo só sobre isso. Tem ainda, com relação à oração, aqueles que podem imaginar que a oração é desnecessária. Porque se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Porém, porém, isso nos remete para o livre-arbítrio. E a gente sabe que, na verdade, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Os capítulos do livro da nossa vida já estão escritos, porém, o texto dentro desse capítulo não. Então, vamos lá, então, você se encontra em uma dificuldade. E estava escrito que você passaria por essa dificuldade. E aí também nos remete a lições kármicas, tá? Suponhamos que você, antes de reencarnar, por conta da lei do merecimento, ação e reação, você, nessa vida, para resgatar um karma, iria perder a mão. Ok? Então, você vai perder a mão. Porém, vindo para cá, você ajuda, você pratica a caridade, você se dedica, você busca ser uma pessoa boa, não arrogante, boa. Você trabalha, você entra em oração, você pede. Aquele capítulo que você vai perder, chega. Só que você moldou tudo que está em volta. Ou seja, chega na hora, você agiu tanto para o bem, que em vez de perder a mão, você perde um pedaço do dedo. Compreende? Como é que funciona, mais ou menos? Então, Ah, uma outra coisa fundamental na oração, É exatamente isso, hein? Enquanto aquela pessoa, que você imagina que entra em oração de forma fervorosa, falando, pô, esse está rezando mesmo, hein? E gritando que tem que ser ajudado, que Deus que vai fazer acontecer, enfim. Quando você entrar em oração, baixa a tua cabeça e pede misericórdia para Deus. Pede misericórdia. Saiba o que pedir. Em vez de pedir para sair de uma dificuldade, muitas vezes, entre em oração e pede força para suportar essa dificuldade. Compreende a diferença? E como é forte, se você, de fato, aceitar isso, a oração mais conhecida que tem é o Pai Nosso. Você imagina quantas pessoas estão nesse momento rezando um Pai Nosso. Imagina a força, a egrégora que se forma sobre isso. Porque ainda tem essa, tá, gente? Quando você entra em oração, quando você se conecta com o Divino, quando você pede um auxílio ou pede proteção ou pede força para esse dia que está chegando, forma-se, torna-se, se forma em volta de você uma cúpula de proteção individual que vai te guiar, que vai te proteger, que vai dar o campo que as entidades, muitas vezes, precisam para trabalhar em você, para atuar em você. Você percebe? Então, se você é médium bandista, se você é frequentador, você usa uma guia de proteção, você tem os patuás que as entidades dão, ainda assim, tenta, quando acorda, fazer uma oração agradecendo para aquele dia que se inicia, pedindo força, paciência, resiliência, proteção, para que você seja, de fato, amparada por aquilo que você está carregando. E à noite, quando você chega, que você também agradeça por mais esse dia, por ter chego bem em casa, por estar tudo bem. Gente, entrar em oração é maravilhoso. Muitas vezes, e aí, eu não sei quantos vão relatar que já aconteceu com vocês, quantas vezes em oração nós que estamos em contato com entidades que possuem um grau evolutivo muito maior do que o nosso, quantas vezes elas não nos respondem e a gente não ouve. Você não está ficando louco não, viu gente? Acontece sim. Teu caboclo pode falar com você, teu preto vale pode falar com você. Então, gente, se entreguem aos benefícios da oração e faça, faça com fé, não faça de forma decorada, não recite as palavras. oração, oração, prece, não é rezar, não é ler a oração, é de fato externar o que está no teu coração para Deus. É tão simples quanto isso. Por vezes, o difícil é fazer o fácil, né? E a gente fala que é só fazer o óbvio, mas muita gente não faz. Então, se entregue ao poder da oração, entre em contato com o divino, pode ser a qualquer tempo, tá? Você está no carro, está em trânsito, fecha o olho, se concentra, reza, pede, conversa, expõe uma angústia tua, uma dificuldade que você está passando, ou mesmo para agradecer, tá, gente? Porque também é fundamental a gente agradecer. Certo? Bom, espero ter conseguido passar um pouquinho do valor, do poder da prece para vocês. Dúvidas, sugestões, reclamações, coloca aí embaixo nos comentários. De novo, é mega importante os comentários de vocês, tá? Então, se assistiu, se gostou, curte, compartilha, indica para os teus amigos, se inscreve no canal, também vai estar na descrição dos links para os canais dos meus irmãos Paulo Langeira, Délito Simões, Beto Angelique, das respectivas páginas do Facebook, eu peço a ajuda de vocês, vamos propagar essa informação, vamos falar, vamos multiplicar tudo aquilo que a Umbanda, a religiosidade, a espiritualidade tem a nos oferecer, certo gente? Então, você ficou aqui até agora, meu muito, 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 muito obrigado por estar aqui, por ter tido a paciência de me ouvir e por estar sempre ao nosso lado. Meu axé, meu saravá, meu bom dia e um abraço.